Estamos de volta com mais um rolê de Pokémon FireRed Na verdade eu voltei tudo e eu fui no PokerCenter e restaurei o HP Lembra de mim? Sou o ajudante do Professor Walk Tá, 30 Pokémons e tal, buscar item então, deixa eu perguntar, reuniu tal, reuniu, você, nossa, 36 tipos, aqui está Bem, consegui aqui o buscar item, antes quando eu tinha vindo aqui eu estava com sala 24 É... Agora eu estou com 36 Então, eu acho que quando estiver com 50 tem um maluco em algum canto que eu posso pegar o Experience Share Que é para partilhar experiência Opa, sou o irmão mais novo do Guru da Pesca Eu amo pescar, não consigo imaginar ficar sem Diga-me, gosto de peixe? Gosto Grande, gosto de você, acho que seremos amigos Tome isso e pesque, jovem amigo Super Vara Pescar é uma forma de vida, é como uma boa poesia Do mar para os rios, sair e pegar um dos grandes, meu amigo Agora tenho um pedido, se pegar um grande Magikarp com esta vara, eu quero ver Tanto quanto um pescar, eu vou ver um grande Magikarp Não vai esquecer, viu? Ok Opa Eletricidade é minha especialidade No entanto, não sei nada sobre o Pokémon do mar Qual o problema? Caraca, ele é bravo mesmo ali Tem dois rabos que soltam um raio Será que ele é o Pokémon? Hummm O pessoal aqui está bem mais forte Teste Voltou a Orb, desmaiou Vistar Mai Me levou 36 Aprender Truc Oque Truc faz? Eu nunca nem quero saber o que Truc faz Electrode A evolução do... do... do elec... do outro elec lá, do elec bolinha. Opa! Forte. Vou usar o Confusão pra não gastar o PP do meu melhor ataque psíquico. Pô, 1300 XP, muito bom, mas deu pouco dinheiro. Mesmo assim, vamos seguindo. É... opa. Veja, a estábula que pode ser cortada. Vou usar cortar, claro. Estou procurando uma Pedra Lua. Você achou alguma? Achei. Duas. Ou três. Talvez... acho que duas. Midoran... Desodorante... Ah, eu vou usar Confusão porque... Já é super efetivo, então vai matar de qualquer jeito. Agora Midorina. Midorina eu vou usar o outro. Foi super efetivo. Foi super efetivo. Encontrei um ferro. Opa. O que está pegando? Você nunca sabe o que pode pegar. Tudo bem. Ah, Magic Car. Tá de sacanagem. Se fosse um Garus ia ter respeito, né mano? Mas Magic Car... É difícil. É, eu não vou por ali não. Vou por aqui que... Tem os pessoal aí pra tampar na porrada. Achei... Carburante numa caverna enquanto trabalhava. Eu trabalhava na caverna? É, cara. É... GOLDIN! Ah, Gorgens, está morto! Eu estou esperando um momento que eu vou olhar o Pokémon de alguém e falar... É esse. Esse vai ser o meu sexto Pokémon. Aí eu vou ficar rodando tudo, caçando e tal, e pegar esse Pokémon e ele vai ser o meu cinto Pokémon. Mas até agora esse momento não chegou, infelizmente. Mas eu tô achando que vai ser um Raidon. No caso do caçar um Raihorn pra virar um Raidon. Meu Pokémon quer batalhar com você. Ok, tudo bem. Ah, porra, Pidgey tá de sacanagem. Ah, Pidgey, ok. Vou dar um pouco mais de XP, mas ainda assim, já era pra estar com Pidgey antes, né amigo? Ah, quase level 58. Ei, sou bom mesmo sendo criança. Tudo bem, também sou criança. Todo mundo é criança. Porra, quanto bicho, cara. Pelo amor de Deus. Tá, level 38. Minhau. Mais um Miao. Vamos ver se o Confusão não bate o Miao. Bate. Ratatá. Ratatá, porra, cara. Só bicho merda. Espécie geral evoluída. Pô, ia ser bom que eu ganhei uma XP maneira, mas... Porra, todo mundo assim é meio triste. Pegar um travesseiro. Tá, vamos lá. Batalha dupla? Batalha dupla. Ah, não, não é batalha dupla, não. Ratatá, galera. Tá de sacanagem. Mais Ratatá. A única parada que eu fico meio bolado com os jogos da primeira geração. É isso. Assim, é muito bicho repetido, sabe? Que o pessoal fica usando e... E tipo, uma coisa... Assim, tem uns bicho merda, sabe? Toda geração tem os seus merdinhas. O que ficam no mato lá, nas primeiras... Nos primeiros matinhos, sabe? É... Tá, todos tem os seus, mas... Ah, nem o bad. O pessoal fica... O pessoal fica... Na primeira geração, o pessoal só usa os mesmos, assim, até depois de muito tempo, sabe? É bem merda isso. Opa... Desviou... Então vai de confusão. Ué? De novo? Tô seguindo. Tô seguindo. Aí, level 39. Agora, só mais um level com ele. Vindo aqui... Ah, as suas insignias são legais. Muito obrigado. De coração. Olho o Egg. Olho o Egg. Olho o Egg. Sabe o que eu tô achando? Ó, eu tô gravando esse vídeo no dia 12 de dezembro de 2019. E eu tô achando que... 2020 vai ser o ano da morte do Silvio Santos. Anota aí. Na verdade, se pá, esse vídeo vai ser lançado e já vai ter acontecido e todo mundo fica... Ah, nossa, já morreu, né, o imbecil. Mas... É isso. É o meu palpite. É isso. É o meu palpite. Eu vou finalizar essa batalha e acabar com o vídeo e já ressaltando que na descrição vai ter o link pro download... É... Pro save desse exato momento que estou aqui. E no próximo episódio vou tá... Tá fazendo o que? Vou tá chegando na cidade ali de... Qual o nome da cidade? Fuxia. Fuxia. Acho que é fuxia. E... Talvez eu já vá direto pro ginásio... Aí depois vejo o que eu faço em relação ao... Opa! Level 40. Aí, exato. Foi tudo muito cronomenal. Interpretar? Hum... Vou ver o que é interpretar. Quero não. Então... É isso aí. No próximo episódio eu vejo o que é fácil e... Vai ter safar aí em algum momento. É nóis. Até o próximo vídeo. É isso aí. É nóis.